Esse é meu parceiro, o mano DJ Moleque é pitbull de raça, tá em outro patamar Terminou com o namorado, parou o carro na esquina Deu ideia no mingingo e começou a quica por cima Imagine se a moda pegue toda mulherada surta Pra esquecer o ei, senta pros morador de rua Senta por desabrigado, moleque Quica por desabrigado, moleque Senta por desabrigado, moleque Quica por desabrigado, vai Senta por desabrigado, moleque Quica por desabrigado, vai Dentro do sandeiro eu tô sentando Sentando, sentando, sentando Sentando, sentando, sentando Sentando, sentando, sentando Sentando, sentando, sentando Senta por desabrigado, moleque Quica por desabrigado, vai Senta por desabrigado, moleque Quica por desabrigado, vai Eita Porra Terminou com o namorado, parou o carro na esquina Deu ideia no mingingo e começou a quica por cima Imagine se a moda pega e toda mulherada surta Pra esquecer o ei, senta pros morador de rua Dentro do sandeiro eu tô sentando Sentando, 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 sentando Cê tá pô desabrigado mulher, fica pô desabrigado vai Cê tá pô desabrigado mulher, fica pô desabrigado vai Eita porra